Uma enorme quantidade de lixo está sem receber o descarte adequado há cerca de uma semana em Confresa. Isso porque uma grande parte dos servidores que fazem a limpeza da cidade eram contratados da Prefeitura. Como os contratos estavam vigentes só até o dia 31 de dezembro de 2014, o pessoal efetivo se tornou insuficiente para deixar as ruas limpas. Mas ontem à tarde, uma sessão na Câmara Municipal de Vereadores aprovou a prorrogação de todos os contratos do município por mais seis meses até a realização de um concurso público que está previsto para acontecer em junho de 2015. Esta é a segunda vez que os contratos são prorrogados. Não encontramos ninguém da Secretaria de Obras do município para dar maiores esclarecimentos sobre a falta de serviços de limpeza. Fomos informados apenas de que o secretário está em recesso. Entretanto, se o problema eram os contratos, com a aprovação da prorrogação, os serviços tendem a voltar a funcionar normalmente.